Histeria é a montagem teatral aclamada em diversos países da Europa, com grande sucesso de público e crítica. Aqui no Brasil, a tradução e direção é do Jô Soares. Em um diálogo entre arte e ciência, o encontro do pai da psicanálise, Freud, com Salvador Dalí, o mestre do surrealismo. Eu não sei, doutor. É um sonho que eu tenho tido, que eu não estou entrevistando as pessoas, que eu que estou sendo entrevistada. E esse sonho se repete, se repete, se repete. Tenho ficado bastante preocupada. Quem me entrevista é um entrevistador muito, muito conhecido, que é o Jô Soares. E eu estou preocupada com isso, porque chega no momento da entrevista, doutor, me dá um branco e eu não consigo falar absolutamente nada. Sei, sei. Ah, vamos ver aqui. Ah, desculpe, Mariana, mas o seu tempo acabou. Fica para a próxima sessão, tá bem? Justo agora, doutor? Desculpe, mas você vai ter que se levantar do divã. Por favor. Pedro Paulo Rangel, essa brincadeira nossa aqui, que está interpretando brilhantemente o pai da psicanálise, o Freud. Como que foi a preparação para esse personagem, Pedro? Olha, realmente a preparação foi muito curta, porque eu fui chamado, assim, de última hora para a estreia. Eu fiz somente 11 ensaios e, dentro do possível, as coisas correram bem. A ajuda inestimável dos meus colegas, Cássio Capim, Érica Montanheiro e Milton Levy. Então, claro, e a direção do Jô Soares, meu amigo de muitos anos. Então, foi mais fácil, mas foram 11 ensaios só e foi uma pauleira. Foram 11 ensaios só. Então, uma peça dessa, com essa complexidade, quase duas horas de duração, quase 200 páginas de texto, eu fico praticamente o tempo todo em cena. Foi muito difícil, mas foi muito prazeroso. Hoje está sendo muito prazeroso, porque é um sucesso. Então, é muito raro a gente fazer um sucesso como esse no teatro. Conta pra gente um pouco sobre o espetáculo, Cássio. Bom, o Histeria é uma obra de ficção, é uma comédia, acima de tudo, que é o encontro do Salvador Dalí com o Freud. Na verdade, o espetáculo todo acontece no momento em que o Freud está terminando, apesar de ser uma comédia, está terminando a vida dele. E ele toma uma dose de morfina para aliviar a dor de um câncer que o Freud tinha. Nesse momento, dentro do inconsciente do Freud, ele começa a ter uma série de embates com a primeira paciente de histeria dele. E também ele recebe a visita, que isto foi uma visita real, do Salvador Dalí. Eles se encontraram através do Stefan Zweig, que acabou falecendo no Brasil. Eles têm esse encontro, um almoço em Londres. Porque o Dalí queria muito conhecer o Freud, porque o Freud era meio o mentor do surrealismo pela questão de um livro que o Freud escreveu, que é a interpretação dos sonhos. Então, ele era, assim, o mentor do surrealismo. E o Dalí queria muito conhecer o Freud. Então, na verdade, esse espetáculo é um pouco um acerto de contas do inconsciente do Freud com a sua vida inteira. E é uma comédia, é isso que é interessante. É uma mistura de gêneros, uma mistura de estilos de teatro, inclusive, que resulta nessa comédia histérica que é o histeria. Bom, então, adeus. Ainda chove. É impossível você ficar mais molhada. Quer secar? Vai pra cá. É, não tem casa. Eu insisto. Esta situação é indecorosa. Indecorosa? Eu vou lhe mostrar o que é indecorosa. Quer ver o que é indecorosa? Não! O que você está fazendo? Olha aqui, eu sei perfeitamente o que você quer chamar é a minha televisão, mas isso é altamente inapropriado. Eu vou chamar a minha filha. E como é que você vai me explicar aqui? Não tem que explicar nada. Comigo, nua e gritando. Ela vai entender. Mas será que os moradores do bairro também vão? Mas já conheço. Seu comportamento é inaceitável. O meu comportamento, professor Freud, é como você diagnosticou da primeira vez. Eu continuo desesperada. Não faça isso. Não faça. Venha pra dentro. Não. Eu preciso de uma hora do seu tempo. O que? Pare, pare, pare por isso. Eu não vou ser assantaneado por você. Chega! Como você se preparou para esse personagem que tem aí uma carga emocional muito forte? A gente... Bom, primeiro que é uma coisa que está aí, né? Na ordem do dia. Todos os dias a gente lê coisas no jornal sobre as mulheres que são violentadas, pelos parentes ou por homens na rua. Enfim, todo esse assédio que a gente está discutindo muito, né? Agora. É um momento da história que as mulheres estão tentando falar sobre isso, tentando se soltadas, amarras. E aí eu acho que a peça vem num momento muito pertinente, historicamente. E aí eu me preparei assim, olhando as coisas, lendo os casos, li as coisas que tem historicamente sobre a Dora, né? Que na peça é Rebeca, né? O autor, ele muda o nome. Mas é isso, assim. Eu acho que foi muito de olhar para a realidade e como é que a gente podia trazer essa discussão para hoje, né? Porque embora é uma coisa que aconteceu na época do Freud e toda a discussão que tem em cima da psicanálise, mas é um assunto que é pertinente hoje, né? E como as mulheres não só são assediadas fisicamente, são violentadas fisicamente, mas também psicologicamente, né? Todos os dias, em todos os lugares, são sufocadas, né? No final eu tenho uma frase que eu falo, não vou ser silenciada, né? Quantas vezes a gente se sente silenciada e às vezes a gente nem percebe, porque é uma coisa que está tão arraigada, né? Na nossa estrutura social e no dia a dia. Então, um pouco olhando para tudo isso e tentando colocar isso no corpo, enfim, em imagens e no jogo com os atores, e aí a gente chegou nessa versão. Milton, fala para a gente sobre o seu personagem. Muito bem, Mariana, é assim, eu faço um judeu ortodoxo, extremamente chiita, que vem para pressionar ou tentar descobrir alguma coisa que possa fazer com que ele chantageie o Freud, que vai lançar, editar um trabalho onde ele desmistifica Moisés, dizendo que Moisés era um príncipe, um aristocrata egípcio. E isso me mata. Então, eu entro na peça com a única função, derrubar o Freud desse pedestal e poder chantageá-lo para que ele não publique esse trabalho. Eu não vou discutir à beira do seu. Eu fiz a gentileza de ler essa bobagem, agora você vai fazer a gentileza de me ouvir. Bem que eu estava estranhando seu silêncio educado durante o almoço. Foi tão educado que me deu até indigestão. Nós somos dois velhos. O tempo é curto, eu sei. Eu vou permitir que a sua doença segure a minha raiva, mas não que ela diminua a minha determinação. Eu não vou sair dessa casa até que você tenha concordado em não publicar esse trabalho. Amigo, isso vai depender do quê? Primeiro parágrafo, fez o meu sangue gelado. Na vida real, o Freud enfrentou um câncer, passou por mais de 30 cirurgias, e tem também a questão do medo, da perseguição nazista aos judeus. Qual que é o maior desafio, Pedro, de interpretar esse personagem com todo esse humor que a gente vê em cena? Bom, qualquer personagem que tenha existido, realmente, que não seja de ficção, é meio complicado, porque cada um faz a ideia, a sua ideia desse personagem, desde que não seja contemporâneo, claro. Então você faz uma ideia do Freud por causa das coisas que você já leu, por causa das fotos que você já viu. Então, cada um tem a sua versão. E eu, como já falei disso, da falta de tempo que eu tive, eu tive que ir na intuição. E como eu fui muito bem ajudado, as coisas mais que eu pude me pegar eram as coisas que estavam mais à frente para você conceber um personagem. Então eu tentei dar uma certa característica física dela. Vocês estão vendo a tua cara, do Freud? Mentira. Então, essas pequenas coisinhas, detalhes, isso ajuda muito o ator, porque é nada como estar de trás de uma máscara, te dar muita liberdade, faz com que você possa trilhar caminhos diferentes, fazer procuras diferentes. Isso eu não estou falando só nos ensaios, não. Todos os espetáculos. Porque um espetáculo é igual ao outro, né? Basta dizer que o público é diferente, então não dá para ser igual. Então, cada dia você vai buscando mais subsídios, você procura mais pontos de apoio, pontos de convergência. E o personagem, os personagens, meus colegas também fazem isso, os personagens estão sendo construídos continuamente até o término da peça. Quer dizer, a peça nunca ficar pronta. Você está interpretando o Salvador Dalí com muito virtuosismo. Como que foi a preparação para esse personagem, Caso? Pois é, o Dalí em si, ele já é um personagem muito... Ele é uma máscara. O próprio Dalí inventou para ele um personagem. Então, eu tinha que trabalhar um personagem em cima de um personagem já inventado. Porque ele era mesmo egocêntrico. O Dalí só falava dele na terceira pessoa. Ele se referia sempre a ele mesmo como Dalí, ele. Ele nunca falava eu. Então, o que a gente fez? Junto com o Jô, com a condução maravilhosa do Jô Soares, que é um mestre da comédia, que é um homem inteligentíssimo, talentosíssimo, a gente adaptou esta... Fez uma sobreposição de máscara. Esse Dalí que eu faço é quase uma máscara. Tem ideia do capitão da comédia da arte, do espanhol, até um pouco de preparação de dança corporal. Enfim, a gente tentou fazer desta máscara que é o Dalí uma coisa palpável, uma coisa... Tô dentro desta caricatura, dá uma humanizada nesse personagem. E a peça, Milton, ela traz temas bastante fortes, bastante densos, que são tratados com bastante diversão. Como que é lidar com sentimentos tão opostos? Então, eu tenho uma máxima que é assim... Você pode falar o que você quiser, desde que você seja uma pessoa educada e fale com delicadeza. Esse é um ponto de vista meu, na minha vida particular. Quando eu li esse texto, eu fiquei extremamente... Eu não diria chocado, mas sensibilizado. Porque ele trata, e a peça trata disso também, da possibilidade de um, entre aspas, uma filha ser molestada por um pai, por um avô, alguma coisa. E esse tema é colocado aqui de uma maneira em que se não tem uma pontuação de humor, seria uma tragédia grega. Mas como o Jô Soares, no alto da sua genialidade, ele deu todo um desenho de humor para se falar disso, e aí as pessoas riem da própria desgraça. O legal do texto, o texto já traz isso, né? Ele muda, começa numa comédia rasgada, e aí tem uma virada, e aí no meio dessa virada, que tem uma carga mais densa, no meio disso tem uns apontamentos cômicos, que é um bate-bola que eu tenho com o Cassius Capim, que faz o Salvador Dali. Então o Dali traz a maluquice, o surrealismo, e os momentos cômicos também. E aí o texto já traz isso, e aí está em cena com esses três atores incríveis, que é o Pedro Paulo Rangel, Cassius Capim e o Milton Levy, que são craques e super atores inteligentes. Então é muito bom, porque eu jogo a bola para eles, eles fazem a piada e me devolvem. E aí é bom que dá uma aliviada na plateia, dá uma risadinha para depois vir uma nova paulada na sequência. Então, na verdade, o contraponto cômico é essencial para acontecer os momentos densos, porque senão ninguém aguenta, tem que rir para poder entrar na história. Então a gente vai seduzindo o público através da diversão, da história, do jogo entre a gente, para chegar no assunto central da peça. Uma das encruzilhadas do texto, Pedro Paulo, é se retirar a essência do mito, se é minar o fundamento da fé. O que você acha? Eu discordo totalmente disso. Eu acho que você... Nada é imutável, nada pode ser, assim, dogmático. Eu acho que é legal você discutir as coisas, você duvidar, você descobrir outros pontos de vista. Por que as coisas têm que ser rígidas? Mesmo que você dê voltas e chegue ao ponto onde você está, você fez uma viagem, você conheceu, você discutiu outras possibilidades. Então, eu acho que assim é mais enriquecedor. No caso Dora, o assédio sexual sofrido pelo pai dela eram delírios da própria histeria dela. Mas trazendo para o que nós, infelizmente, estamos vendo, o caso do estupro coletivo, o outro caso recente do avô que assediou sexualmente a própria neta, com tudo isso, Pedro, vem a peça com uma contribuição social muito forte. Como você vê essa contribuição social tão forte da peça? Por mais que brevemente tocar nesse assunto, que é muito breve, que toca na peça, mas vem um cargo, uma força social muito forte. Bom, a função da peça, a função do teatro, nesse caso aqui, dessa comédia, é lazer. É vocês se divertirem, vocês passarem uma hora e 45 agradáveis. E, ao mesmo tempo, esse autor e a direção dos voos faz com que, digamos, jatos de informação sejam lançados subrepetitiamente. Às vezes nem tão subrepetitiamente, mas essa informação é lançada também. Então, é claro que as pessoas estão sentadas aqui, todas voltadas para o palco, estão atentos. Então, essa informação, esse problema social, ele é tratado e, de alguma maneira, ele atinge as pessoas. E as pessoas se tornam conscientes disso. Mesmo inconscientemente, por mais paradoxal que possa parecer, elas se tornam conscientes. Acaba sendo o tratar, o lidar sobre esse assunto, acaba sendo uma grande contribuição para a sociedade. num país que a gente vê que os estupros acontecem, olha, são dados que é possível que a relação seja de um estupro a cada minuto. É muita coisa. A gente sabe que tem uma grande porcentagem que acontece que é a violência sexual doméstica. Eu não sabia desse dado, mas é impressionante mesmo. Na realidade, a peça também trata disso. O ponto mais importante da peça é o encontro de Freud com Salvador Dalí, em 1938, porque Salvador Dalí sempre pintou o abstrato, que é tudo que o Freud lhe dava, essa coisa toda. E não é que, para surpresa, aparece uma... Ninguém sabe se ela é paciente, se ela é o que é do Freud, para contar essa história de um possível molestado da sua infância. Mas isso eu deixo para vocês vir e tirarem as suas conclusões. Mas isso tudo feito e desenhado com uma pontuação de humor. O que está sendo aí essa grande contribuição social que a peça traz para a gente? É muito legal, é muito bom. Acho que quando a gente sai, às vezes a gente sai lá fora, está indo embora e sempre vem... Muitas mulheres vêm falar comigo, de muitas idades, assim. Senhorinhas, mulheres da nossa idade, mais novas. Teve um dia que vieram duas meninas de 20 e poucos anos e elas vieram conversar comigo. E a gente ficou um tempão conversando lá fora. Elas estavam com a mãe de uma delas e elas falavam mas você acha que a peça é machista? Não, acho que não. Acho que é justamente para discutir o machismo e como a mulher pode ser silenciada ainda hoje. E de formas que a gente às vezes não percebe. Porque está tão naturalizado, está tão intrincado na nossa sociedade que às vezes a gente não percebe. E aí eu fiquei batendo um papo com elas e foi muito delicioso. Porque eram meninas de 20 anos. E aí perguntaram do Jô, como o Jô era como diretor, se ele era... Mas ele é machista? Não, ele não é, ao contrário. Ele é super libertário e ele me ouve e não sei o quê. Então é muito legal, porque a resposta é imediata. A gente sai, como é um teatro grande, a gente sai e as pessoas estão sempre lá fora esperando. E aí a gente tem o retorno na hora ali dessa discussão que o texto traz. Então é muito legal. É muito... Eu saio muito feliz, assim, sempre. Quando tem os retornos e também Facebook. As meninas me mandam mensagem. É uma delícia. Tá quente hoje. Foi difícil eu chegar até aqui. Eu não gosto de sair de casa. Pra mim, atravessar a rua é um pesadelo. Eu ando colado pelas paredes, mas sempre existe a possibilidade de... Eu acabei de me lembrar de uma cestinha de piquenique. O que é que você tá fazendo? Está escrito aqui, acariciando gentilmente o pico dos seios. Não dos seus, dos meus seios. Tu acariciava os seios das tuas pacientes. Tu nunca publicaste isso nos seus livros. Ai, aquela que esfregava os próprios seios. Ela quem? Ela sou eu. Ah, sim, claro, perdão. Continue. Um personagem, Caso, que com toda a sua excentricidade, ele faz o público rir e se envolver bastante. Como que você tem sentido a resposta do público com o espetáculo? Olha, é maravilhoso o público. Mais uma vez eu quero ressaltar aqui o talento do Jô Soares. O Jô tem uma maestria pra poder transformar um assunto não tão palatável, um assunto que poderia parecer, à primeira vista, uma coisa hermética, numa coisa popular e acessível. Então, a plateia sai entendendo o espetáculo, sai entendendo as questões dos personagens. Você não precisa ser um iniciado em psicanálise e você não precisa ser um iniciado em artes plásticas, sobre o surrealismo ou sobre religiosidade judaica, mas você entende o conflito desses personagens dentro do humor. Isso graças ao grande talento que o Jô Soares tem como adaptador e tradutor de espetáculo. Que é impressionante. Que é impressionante. E também com muito humor a relação do encontro do Freud com o Salvador Dalí, que de fato esse encontro ocorreu, eles tiveram um encontro, o Dalí era grandissíssimo fã dos textos do Freud, ele conseguiu encontrá-lo, ficou muito divertido e a maneira como eles colocam o Salvador Dalí está muito divertido, você também está muito divertido. É assim, eu estou tendo privilégio, eu sou o mais privilegiado de todos. Primeiro porque quando eu fui chamado pelo Jô Soares, eu tive que me beliscar pra saber se era verdade, né? Fiquei assim, impressionado. Aí venho trabalhar com o Pedro Paulo Rangel, que da história do humor desse país, da história das novelas da Globo, etc. Que construiu um Freud, eu nem sei se ele construiu ou desconstruiu. Mas é um espetáculo. Aí ele tem junto com ele um Salvador Dalí feito de maneira espetacular. Tanto é que toda vez que o Cassius Capim aparece, eu falo que é um espetáculo pelo Cassius Capim. E uma menina, uma atriz chamada Érica Mundanheiro, meu Deus do céu, é uma coisa, essa menina vai arrebentar, que faz a Jéssica, que é essa pessoa secreta desta peça, que também dá uma conotação fantástica. Então o espetáculo tem um elenco, com exceção desse que vos falo, o resto é sensacional. Imagina, e você também, aproveitando aí que você me deu um gancho do Jô, como é que está acontecendo, ser dirigida pelo Jô, ter essa proximidade com o Jô Soares? Ah, uma delícia. O Jô é um craque, um mestre, não só da comédia, mas é um mestre do teatro. É um cara que entende tudo de teatro, de todos os elementos do teatro, seronografia, luz. Então é incrível trabalhar com ele. É um aprendizado diário. E eu já tinha sido dirigida por ele no Libertino, que foi a comédia que ele dirigiu, que o Cássio fazia o protagonista, o Cássio Capim. E aí, repite a dose, está sendo maravilhoso. E agora com uma outra personagem que tem dois caminhos, que tem partes cômicas e partes mais densas. Porque no Libertino era só uma comédia, uma comédiona, assim, deliciosa de fazer, mas aí foi bacana também conhecer o Jô dirigindo esse outro lado, que é mais misterioso, o começo da peça, depois quando fica denso. É uma delícia. Nós somos amigos há muitos anos, e somos parceiros profissionais também, desde 1969 do século passado. Então eu já trabalhei com eles várias vezes e estávamos um tempo afastados dos palcos, afastados profissionalmente. Então esse reencontro, para mim, foi altamente prazeroso. E eu tenho muito orgulho de dizer, e repito sempre isso, que a minha vida profissional se divide em duas partes. Uma antes e outra depois de ter conhecido e trabalhado com o Jô Soares. Eu agradeço muito a ele essa nova oportunidade que está sendo me dada aqui, junto de vocês, paulistanos. E o público, ele tem lotado o Tuca, né? Eu sou vizinha aqui do teatro, eu vejo. Está chovendo? O Tuca está cheio. Está frio? Está cheio. Está sempre cheio, Carlos. É impressionante. A gente está muito feliz. Porque teatro, a gente sempre diz que é uma loteria. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes você aposta no espetáculo e fala, nossa, esse espetáculo vai ser um tiro. E às vezes é um tiro no pé. E você vê um espetáculo, você vê esse espetáculo vai ser mais difícil. E é uma grande surpresa. É uma coisa... A gente está com uma casa maravilhosa. As pessoas gostam do espetáculo, saem falando bem, se divertem muito, o que é importante, e se divertem pensando. O que é mais legal ainda para a gente. Na peça, as certezas do Freud, elas são questionadas a todo momento. Para você, como ator, qual o grande questionamento que fica com esse trabalho? Que a psicologia chegou para ajudar demais. E mais do que isso, ela me trouxe a convicção de que, mais do que educação, cultura, saúde, eu acho que o governo devia dar terapia para todo mundo. O Freud é danadinho. Ele tinha razão, ele tem razão e terá razão. Cássio, só para finalizar, então, dali ele era absolutamente encantado com o trabalho do Freud. O encontro deles, de fato, aconteceu, como você mesmo falou também. E após esse momento, as obras do Dali, elas tiveram uma influência freudiana. E para o Cássio Escapim, que influência vai ficar desse trabalho? Olha, vai ficar uma grande... A gente fica brincando que a gente já tem relações inconscientes dentro do elenco por causa dessa questão de ficar pensando no inconsciente, na psicanálise. Olha, vai ficar uma impressão de um trabalho realizado com muito carinho, de uma equipe extremamente... que se deu extremamente bem, onde a gente conseguiu consolidar amizades carinhosíssimas. Então, esse espetáculo terá vida longa, se Deus quiser, e vai ficar um grande carinho e uma grande felicidade ter podido participar desse espetáculo. Eu queria convidar vocês para virem aqui nos assistir. Histeria, no Teatro Tuca, sextas e sábados, a gente uma hora, e domingo, às 19 horas, até o dia 31 de julho. E depois a gente vai para outro teatro. Mas aí, isso já é uma outra história. Obrigado. Então, convidando todo mundo para assistir Histeria, e a gente reestreia no Teatro Frey Caneca, dia 30 de setembro, sextas, sábados e domingos. Há muito pouco que eu não faria para impedi-lo de publicar esta baboseira. Se você tivesse uma gonorreia, eu esqueceria o meu juramento de hipócrita e partiria para a chantagem. Respira aí. Mas você não tem nenhum sentimento de culpa, não é? Mais de meio século se intrometendo nas paixões dos outros. Inúmeras pacientes do sexo feminino, esparramadas no divã na sua frente, e você nunca murmurou um sussurro das impropriedades que ouviu. Deixa eu ver o seu reflexo. Muito bom. Abre a boca. E você também não tem nenhum segredo escabroso escondido no armário, não é? Nada escondido no armário. Meu amigo, qualquer coisa por um escândalo. Qualquer coisa que servisse para eu te derrubar do pedestal. Ah, siga, meu amigo. É como você pensou. Inoperável? Está muito profundo. Eu sinto muito. Se eu tivesse um denúncio para agradecer, você acha que eu deveria? Você quer um analgésico? Não, obrigado. Eu vou aplicar um pouco de pressão. Oh, o que você tem que fazer com isso? Não, isso é para encher o pneu da minha bicicleta. Eu vou aplicar um pouco de pressão com essa vantagem do seu queixo. Muito especial esse bate-papo com os atores. Parabéns pelo espetáculo que está maravilhoso e tem esse papel de contribuir com a sociedade que é muito importante, viu? Espero que você tenha gostado. Vá assistir Histeria. E eu vejo você no próximo programa, na semana que vem. Fica comigo, que eu fico com você. Tamo juntinho. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.